Me delicio, porque é tudo mais profundo. O Brasil, para quem conhece o Brasil, é um país que não aprofunda. É um país da superficialidade. E atrás daquela superficialidade tem a escravidão. Pois imaginamos um país que não tem talvez a renda per capita aqui na Argentina, seja menor, mas não é tão menor assim, a ponto que você pode pegar 30 milhões de famílias que foram geradas desde 1600, que nenhum das suas ramificações terminaram segundo grau, ensino médio. É um país assim. Já me ouviu como arrancaba, mas... Ah, falávamos de como o CEPI havia transformado, sobre todo, as condições de produção de poesia no rio. Que nesses 30 anos se generou a possibilidade de poetizar a vida cotidiana para muitas pessoas, e Guilherme diz que o critério de valor não tem que aplicarse neste caso, porque o importante não é tanto se as poesias dos outros, mas o do CIPI, que é rigoroso com o que escreve ele, mas não aplica esse critério para outros, e justamente acompanha, ajuda e banca a produção, e o modo em que esta gente pode ganharse a vida com a literatura. Esta gente, seja todos os amigos. E se trata de que se genere a poesia e que se poetice a vida, sobre todo, sem pensar em termos somente de caridade, porque Brasil é um país, por exemplo, onde agora estão comprando aos jovens os livros de poesia, a poesia está orientada aos jovens, está producida e sendo consumida por os jovens, e incluso conta como se usa muito agora que as crónicas urbanas sean espelas en verso. E que simplesmente a gente não escande, corta, do renglón, onde lhe suena musicalmente probable ou lindo, e poetiza de esa maneira, sem estar preocupándose por a forma, senão simplesmente por este impulso no corpo que se agravado nos corpos do Rio de Janeiro, e diz que isto é muito importante neste momento de escuridade total, por causa das luciérnagas, em um clima de pre-golpe militar, como é o que há hoje no Rio de Janeiro, e diz que na Argentina também estamos em um clima muito similar, e ele impressiona muito como funciona também a poesia aqui, em este contexto, porque diz que Argentina é um país onde se profundiza nos conflitos, nas estéticas, digamos, vamos ao choque, no? Em princípio. E Brasil não, diz que Brasil é um país da superficialidade, mas o problema é que o que há debaixo da superficialidade é esclavitud, e o que isso termina reproduzindo são as condições por as quais 30 milhões de famílias, desde 1600 da fundação de Brasil até agora, onde nenhum dos descendientes tenha terminado o secundário completo? Terem 60 mil assassinatos por ano. E Lula, ótimo presidente, aumentou mais de duas vezes o dinheiro para a educação, que grande parte também tem que ser municipal da região, do Estado, triplicou o salário mínimo, era 100 dólares, passou para 300 dólares, e continuou o número de assassinatos crescendo em todo esse período. E o número de prisões crescendo é um país enfermo. Claro que a gente pode considerar enfermo, mas no que se chama de que lado você está, quando vai dizer o enclave, de sete comunidades dentro da zona norte, do final da zona norte do Rio e começo de outra parte da zona norte do Rio. A questão é quase... Rodberto pode até mais ou menos calcular, mas aqui eu calculo 700 mil pessoas vivendo em favelas. e isso só acontece em Rio e São Paulo, mas se vai em outra cidade, não tem isso. Então, você imagina uma cidade, duas cidades que pulsam a exclusão. Porque se... Eu tomei a dito, aqui em grande região são 22 milhões de pessoas, ela é a mesma que São Paulo. Então, mas a cidade sente-se tranquila. Então, e não foi aumento de renda, quer dizer, há uma enfermidade. A tendência de votar na direita, da mitologia dos militares, é algo muito triste, mas, por outro lado, gera potência para quem não acredita nisso. Porque o que faz um jovem de 20 ou 30 anos? Ele vai ter que ter novos 20, 30 anos. Ele não pode... Pode ficar um pouco como brasileiro é cínico, mas, mesmo dentro desse cinismo, que é cá, quando chegamos, eu que conheço bem, já sei, que aqui, quando se fala uma coisa mesmo, normalmente, se está acreditando. E no Brasil, quando se fala uma coisa, normalmente, está cheio de condicionamentos até o cerne da questão, a verdade. Então, mas isso para a poesia não é ruim. Porque você aprende a cifrar e não acreditar nas palavras. E por isso, sim, quando eu falo da realidade, ela me escapa todo o tempo. Porque as palavras que eu ouço não são bem as palavras que quem me fala está falando. Essa mutação de significante e significado no Brasil é tremenda. Uma coisa muito linda, Guilherme, que é, por começar a pensar a poesia de Brasil em relação com as condições materiales. em Brasil há 60 mil assassinatos por ano, uma população carcelária crescendo exponencialmente. 500 mil. 500 mil pessoas em cárceles, tem um dos índices mais altos do mundo, inclusive, desde o confinamento. Em quanto lugar? Primeiro está tudo... Ah, primeiro está tudo bem, suponha. E que é muito forte o contraste entre o projeto de Lula, o governo de Lula, que duplicou, triplicou o salário mínimo, duplicou o acesso à escolaridade. É uma série de medidas democráticas que agora estão indo completamente para trás. Então, essa realidade horrorosa do Brasil é muito difícil de captar na língua. E, às vezes, há outro tema interessante, que é que os brasileiros nunca querem dizer o que dizem. Que dizem uma coisa, mas para entender o que está dizendo, tem que, por começar, não só entender, mas entender a intenção. E, às vezes, não pode generalizar todo o brasileiro, mas é o Rio de Janeiro. que fala só dos cariocas, que são muito assim. Cada palavra, em realidade, quer dizer, talvez, o contrário, como, a gente se vê, quer dizer, chau. A gente se fala, quer dizer, nunca mais. E assim, digamos. Então, isso não é necessariamente para a poesia, porque isso gera como uma ruptura entre significado e significado, onde a gente fala por como suena e não por o que está dizendo finalmente. Não há uma relação referencial entre a língua e a vida. Porque, e a parte, essa realidade tão tremenda é inapreensível desde o ponto de vista do linguagem em termos realistas. Então, isso favorece também a creação de poesia, onde o importante não é o que está dizendo sobre a realidade, sino como trabalha, que jogos fazem com o linguagem. Por isso, insisto tanto nessa minha ligação com a Argentina, com a alto falo de Argentina, porque para você também é muito difícil entender o que passa no Brasil, porque tem alguma importância econômica, mas não consegue entender a enfermidade real. Então, o que poderia acontecer mais brasileiros humanistas do que vêm fazendo turismo ou não? Não entendo, não vai entender país nenhum, nem o dele, nem o outro, mas dessa contribuição humanista que divulgo e que penso e que vem, que outros amigos vêm, para estar com o corpo na Argentina. se deixe o corpo. Darcy Ribeiros vai falar, você necessita estar fora do seu país para vê-lo. e me penso que a Argentina agora tem uma certa saudade de Portugal, não sei o que, porque está tão mal que é de Portugal, entra numa coisa esperançosa de uma Europa que não existe. agora o que existe e que existirá enquanto o Brasil existir vai ser a Argentina e como é tão diferente e tão próximo e tão igual é o que eu senti, porque uma fêmea muito brasileira, mas quanto mais professores vierem de poetas, isso a pessoa volta com o entendimento que aquela coisa que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo não necessariamente é necessária. Somos da América do Sul, a Guilherme lhe sirve muito venir para Buenos Aires porque é um ponto muito próximo, pero a vez muito distinto e lhe permite uma perspectiva para ver o horror do Brasil realmente. O tamanho é 22 milhões, São Paulo também são 22 milhões, por que aquela tensão, aquela brutalidade? Então, lhe parece muito importante e sempre insiste em venir publicar aqui, traduzir escritores argentinos por lá, porque nessa relação os brasileiros mesmos conseguem entender algo do Brasil que não se pode entender estando no Brasil. é um bocadinho. É um bocadinho. É um bocadinho. Obrigado.